ao kart na granja viana mais ou menos a granja viana mas a granja viana inauguração da mega kart loja da mega kart aqui eu que não sou tão burrinho assim imagina que inaugurar uma loja perto de um cartório é para atender essas pessoas do fim de semana né a idéia da mega não só do fim de semana só que compete também os clientes ser bem atendido mais próximo das nossas peças dos nossos produtos eu acho que vai ficar mais fácil pessoal conhecer todos os produtos aqui nem todas as lojas conseguem juntar nossos produtos em uma loja só aqui vai ter todos os produtos do mega em uma loja só então o cara comprou desde um parafuso até um chassi completo com motor e tudo se eu dar a louca ganhar na mega sena virar piloto em segunda feira aqui quiser começar na granja compra tudo aqui vai comprar tudo aqui sair andando e o chassi novidades 2012 como criar o chassi 2012 já acabei de escutar que ganhou a corrida na rotax como é que tá 2012 já fizemos três campeões que o copa verão em volta redonda em em uma primeira etapa já de tudo né agora temos temos que ganhamos hoje na sênior da f4 ganhamos na rotax hoje também aqui me parece que na cadetes também então tá muito legal esse ano que tem novidades modificamos chassi inteiro totalmente diferente carenagem quadro tudo para choque é tudo novo esse é um 2012 2012 esse é um mx esse é um mx shifter né shifter eu tenho ele para versão shifter e versão normal qualquer tipo de motorização desde o bc 4400 qualquer tipo de motorização ele pede os preços da mega esse ano esse aqui sete trezentos sete trezentos e o outro continuo tradicional nosso que é sete trezentos esse é o de entrada no kartismo não ele funciona tão bem quanto esse só que é um kart um pouco mais com menos regulagens esse aqui tem duas barras na frente removido e de mais uma barra para fazer e essa loja aqui que é na para quem está vindo para a granja antes de chegar na granja fazer aquela curva passou por cima da zona vem reto aqui vai estar na sua esquerda vai funcionar de segunda a sábado se a terça sábado e terça sábado horário das nove às cinco da tarde telefone daqui já sabe de cor aqui ainda não tem mas vai ter telefone com certeza estamos inaugurando hoje mas vai ter tudo aqui estamos inaugurando hoje tomando uma chupinha ali do lado comendo amendoim fazendo um monte de coisa parabéns obrigado boa sorte com essa loja vocês merecem sempre estão apoiando o kart inventando coisa nova e principalmente ajudando aqueles caras do kart indoor os caras que gostam que são amantes são amantes do kart esse é a é o plano da caro lá é esse mesmo tal kart.net aqui na mega kart da granja viana valeu